O cara fala assim, empolgado, você só lê comentários negativos, peixão, você só lê os comentários negativos. Eu não leio os comentários negativos, filho da puta. Tirar essa cara porque eu não passo nem credibilidade dessa merda, né, velho? Ô, meu PC de stream tava travando, eu tava, eu lembrei disso. Lembra que no domingo lá, cês sabem como é que são as superstição? Então, no domingo a gente fez a final da, da, a final lá, né? Ué, um carro tá quebrado, o outro tá sem pneu. Legal. Puxa. Tá, deixa eu falar com, tá, quanto energético. O cara me mandou mensagem há uma hora, perguntando quanto tá o energético. Algum filho da puta deve ter logado na minha conta aqui, pô, não é possível. E deve ter anunciado energético aqui, eu não tô sabendo. Porque eu quase não logo, cara, há uma hora atrás o cara me mandou mensagem quanto tá o energético. Pergunta pra tua mãe, cara. Eu não sei quanto tá o energético, tá ligado? Porra, sei lá. Tá aí, tá bom, tá bom? Tá aqui? Porra. Tô duro, tô sem carro. É... Se o Nintendo tiver aí, fodeu. Não deve tá, né? Não é possível. Dez, onze horas da noite. O cara só vive nessa porra desse jogo, mano. Esse AD aí, amigo. Primeira mensagem do cara. Esse AD aí, amigo. Seria muito bizarro eu andar de bicicleta? Porque os dois carros tão quebrados? Não, né? Ah, tá o movimento aqui na... Na... Caralho, esse estacionamentozinho aqui, mano. Trem, né, mano? Tá o movimento. Antigamente você vinha aqui pra Detroit, não tinha ninguém andando. Tá ligado? Como é que pode? Cadê o Aerotruck? Só tá lá, mano. Tá lá na... Os caras andando de Ferrari. Central Park. Galera, tem que explorar mais essa cidadezinha aqui, mano. Isso aqui é o puro suco do... Do Holly Nelson, na minha opinião. Tá ligado? A... No caso Detroit, né? Eu particularmente acho, né? Muito top. Bem melhor. Eu acho maneiro quando eu entro no RP e ver... Esse lugar, assim, que a gente... Eu não costumo ver, né? Muito. Gab, vai no rolê com os caras? Tô sabendo de rolê nenhum, não, mano. Rolê hoje? Tô sabendo não, mano. Tô por fora. Alô? Rolê hoje que vai rolar? Eu tinha falado com o John esses dias de saber... Perguntei se ia ter rolê de carro. Tá ligado? Tô falando com o John exatamente isso, mano. Mas eu não sei se vai rolar. Pior que ele tinha falado que ia ser hoje mesmo. Mas eu acho que ele não vai fazer rolê de carro hoje, não, mano. Eu tenho... Eu tô... Papo reto. Ou vai? Acabei de ver aqui o filho da puta que tá no rolê de carro mesmo. Olha aqui, moleque lixo, cara. Desgraçado, cara. Esse John Vlogs é um filho da puta, né, mano? Falei com ele. Vamos fazer rolê de carro? Vamos. Aí tá ele agora. Acabei de ver a live dele aqui. Ah, mas ele não vai fazer encontro de carro. Mano, eu tô com medo de andar perto do John, velho. Sabe o que é foda? Eu falei exatamente isso com ele. Eu falei... John, mano, bota segurança nessa porra aí perto de você, pô. Não, eu posso até ir, mas... Vou fazer com o doce. Não vou sair agora, não. Não, tipo assim... Por quê, mano? O cara é dono de casa de aposta, né, pai? Tá com todo respeito, gente. Brasileiro sabe como é que é, né, mano? A gente conhece como é que funciona, né, mano? Eu falei isso pra ele. Eu falei, mano, você tem que tomar cuidado, mano. Você tem que... Pô, eu numa porra dessa, eu falei... Deus que me perdoe, que jamais aconteça algo assim, né? Mas, porra, vagabundo sai dando tiro igual louco, faz alguma parada. Dá medo, pô. Claro que eu tenho medo, pô. Tem amor à vida, caralho. No jogo, eu quero que se foda aqui, mano. Na vida real, eu tenho medo, caralho. Eu não faço nada, não, mano. Pô, eu vim do Rio de Janeiro, pô. Pô, vagabundo é barra pesada, pô. Não pode dar mole pra essas coisas, não, mano. E quando se trata de dinheiro... Meu irmão, a visibilidade que... Eu sempre conta de live com as leguices que eu vejo, assim, boba, sabe? De live. Com as leguices bobo de live, tá ligado? Mas... Quando se trata de dinheiro, esse tipo de coisa, mano... Muita gente acha que, tipo assim... Ah, mas o John tá pegando meu dinheiro. O John tá fazendo isso, tá ligado? Não tem nada a ver, pô. Independente do que ele tá fazendo ali, a galera tem essa visibilidade, né, mano? Tipo, o John teve um compromisso muito forte com a Blaze lá, né? De tipo... De... De como... Com uma agência ali, né? E aí acabou montando agora uma casa de apostas e a galera pega mais pesado ainda. Se antes com... De... Representar, entre aspas, né? Porque não é bem representante, mas ele... Né? Meio que ele tem a agência dele lá que fechava bastante coisa pra bastante gente, né? Se antes era assim, imagine... Agora, pai. Você veio... Você veio de Maricá. Não é nada perigoso lá. Vim de Saquarema. Mano, eu nasci em Niterói. Morei em Alcântara. São Gonçalo. Aí eu morei em... Em São José. Maricá. E depois voltei pra... Fui pra Saquarema. Aí depois eu voltei pra Maricá de novo. Tá ligado? Mas eu trabalhei no Salgueiro, Fazenda dos Mineiros. Quem conhece? Famoso quem conhece, sabe, né? Quem conhece ali Salgueiro, Fazenda dos Mineiros ali em São Gonçalo, sabe como é que funciona. Depois pesquisa aí... É... Confronto... Confronto no Salgueiro. Você vê. Vem pra Chique Chique, Gabi. Vem pra Bahia, velho. Aqui tem água, velho. NPC com carro personalizado? Não era NPC não, mano. Era trabalhador. Gente honesta. Dobank é sempre o melhor, tá ligado? Vai botar em Cabo Frio quando? Cara, eu fui tanto pra ir, mano. Eu não tenho tesão. Tipo assim, de verdade. Isso aqui é a realidade que às vezes eu paro e penso. Morar em São Paulo é a maior doideira que eu tô fazendo da minha... Mano, São Paulo é muito ruim, gente. Se alguém tem sonho... Só quem gosta muito de cidade. São Paulo foi feito só pra quem quer trabalhar. São Paulo é pra trabalhar e ter vida noturna. O que que é trabalhar e vida noturna? Geralmente quem trabalha muito, quando quer fazer as coisas em São Paulo, é tudo 24 horas. Se não, o cara sai do trabalho, vai pra balada, vai não sei aonde, vai papapá. E fica aqui. Agora pra quem quer ter uma vida, tipo... Sei lá, mano. Curtir mais, assim. Pegar praias. Aqui em São Paulo não é bom, não, mano. É tudo caro, pô. É, realmente... Minhas conclusões aqui, mano. Eu tinha que falar uma parada muito séria aqui, mano. Olhando bem... Pelo andar da carruagem aqui, meu parceiro. Não vai ter como. Fazendo uma arma, mas não tá vendendo. É bastante. A não ser que esteja vendendo, mano. Mano, eu precisava só do TNT aqui, velho. Deixa eu ver se o Severino tá aí. Só que o Severino não adianta, porque o Severino não representa nada, né? Severino que eu botei, eu acho. É, meu amigo. O que diabos você fala da cidade como se fosse estado? Não entendi. Como assim cidade como se fosse estado? O que diabos você fala da cidade como se fosse estado? O que diabos você fala da cidade como se fosse estado? Munição de pistola Fajuta, munição de 5-7. Modo avião. Cara, cheguei de bicicleta, né? É porque eu tô ficando velho também, né, mano? Mas sabe como é que é, né, mano? Falou. Opa, meu chefe. Tudo bom? Tudo bem. Onde você tá? Tô aqui na capital que eu vim resolver uma história aqui. História. A gente fez uma venda e a Mandy falou que tinha um povo vendendo 5 no atacado mais baixo que o nosso preço original. Aí eu vim conferir o Sérgio Roberto mesmo que tava vendendo, mas é tudo questão de engano mesmo, que ele não vendeu esse valor não. Aí já tô voltando pra ir. Tipo assim. Tá, vem pra cá. Vem pra cá. Tô indo, tô indo, tô chegando. Valeu. Grande real que essa porra de se desmancha aqui era pra ser... Não sei, eu tô pensando aqui como é que tá a proposta. Eu quero entender o que eu preciso raciocinar isso pra poder trazer a cidade. A cidade ela funcionar bem pra todo mundo. Quando eu falo pra todo mundo, não é pra mim, porque eu quase não tô entrando. Pode ser que eu venha entrar todo dia? Pode. Pode ser que eu não entre daqui a um mês sem entrar? Pode também. Só que eu tenho um pensamento muito diferente, tá ligado? Hoje, tipo assim, eu gosto muito disso aqui. Eu acho muito foda essa cidade funcionar, principalmente sem o Coringa entrar e sem eu, né? Eu acho que esse é o essencial, mano. Tá ligado? O meu pensamento é tipo assim. Cara, os caras vão entrar na metrópole e vão se divertir, mano. Entendeu, mano? Só que tem que funcionar, pô. Independente se a gente tá aqui ou não tá, tá ligado? Então, né? Isso que é maneiro, pô. A galera tem que fazer RP aqui e tal. O dia que a gente quiser entrar, fazer uma merda. Ou fazer um RP. Ou realmente a gente tá entrando todo dia e fazendo um conteúdo. Assumindo, sei lá, uma fac da vida. Ou não assumindo nada. Ou só brincando, tá ligado? Entendeu? A ideia é essa, pô. Gabi, será que dá pra desmanchar a bicicleta? Não, mas a cidade tem que fluir bem, mano. E a cidade não tá fluindo bem, tá ligado? A galera já até me passou isso. Falou, mano, não tá funcionando. Os desmanches não tão soltando o que deveria soltar pra galera. Ambos os desmanches, mano. Entendeu? Já foi exatamente passado isso, mano. Só que, por exemplo, o magrinho, ele tem um papel que ele acabou fazendo. Tá muito semelhante ao que era o Boltz. Eu não sei se isso é muito maneiro, tá ligado? Não por ser ele. É porque ele tem o personagem dele... Eu não sei, né? A galera pode remeter a que era dos laranjos. Ou alguma coisa do tipo. E eu não sei se funciona bem, tá ligado? Eu penso assim, né? Não sei. Eu não sei se isso funcionaria bem. E eu não sei se a galera tem firmeza no que o magrinho fala. Tá ligado? Eu acho que às vezes... Eu não sei se o magrinho passa aquela firmeza. Por exemplo, eu entrei aqui duas vezes. O magrinho falava uma coisa pra um desmanche. Aí falava outra pra cá. Eu não sei se vocês perceberam isso. Aí o TNT chegava. Não, mas o Roberto falou que não podia vender as munições... Os materiais tinham que vender a arma, tá ligado? E aí fica muito confuso, pô. Você não quer contratar ninguém pra trabalhar no desmanche? Ô, filho de uma puta, viu? É de RP. Quem tá assumindo... Quem tá com o desmanche aqui tomando conta é o TNT, mano. Já ficou bem claro que ele podia contratar e fazer... E movimentar aqui o que tem pra movimentar. E se não ficou, ele vai entender de novo agora, né? Ou não vai, né? Ou vai morrer. Das duas, uma. Tá ligado? Porque a cidade tem que ir... Tem que movimentar. Tem que ir pra frente. E isso não tem a ver comigo estar aqui... Ou com... Eu falo eu e o Coringa porque a galera vê muito isso. Principalmente ele, né? Vê como, tipo assim... Ah, ele tem que tomar a decisão. Ele, aquilo, ele, aquilo. Ou eu, aquilo. Ou eu, aquilo, outro. E, mano, o bagulho tem que rolar, mano. Porra. Ele contratou uma galera. Pois é, mas não tá funcionando. Internamente eu já sei que não tá funcionando. Nem a galera dele, nem aqui. É essa mensagem que a gente... Né? Se você tivesse aqui um tempo, você ia saber o que aconteceu com ela. Galera vai fazer acontecer aí, mano. Essa semana eu acho que vai ter até RP pra isso. Tá ligado? Tomara. Além de update e outras coisas, mano. Tô com as marcas na pele aqui, mano. Magrinho fala muitas coisas que às vezes não tá rolando. Não, o problema é que eu não discuto com essa galera que não sabe o interno do bagulho. E a gente comenta... Seis graus, mês, boa. A gente comenta as paradas e acha que eu tô falando de sacanagem. Não tá funcionando. Ambos os lugares não tá... Ainda não tá soltando do jeito que deveria soltar. Isso aí é mensagem que... Literalmente... Interna que é pra fazer acontecer. E tem que fazer acontecer. Ah, Gabi, você não podia falar isso? Não, deveria. Tem que falar. Eu falo mesmo porque... Infelizmente, tem uma galera que acompanha... Ou que vê só clipe. Ou vê só esse tipo de coisa. E não faz ideia do que acontece internamente. E acha que tudo que é feito aqui é só feito porque tem que ser... Tá ligado? Não, tem que funcionar, pô. A cidade tem que funcionar pra você que passou na... Na WL e quer fazer um conteúdo, pô. A maioria das coisas hoje aqui na cidade é livre, pô. Não tem faca, não tem nada. Tudo você consegue fazer hoje em dia. Tá ligado? Com exceção do desmanche, né? Você tem que ser setado. De resto, você faz tudo. Você fabrica droga. Você pode fabricar sua arma. Você pode até conseguir metal. Um detector de metal, se não falha a memória. Roubando casa, tá ligado? E por aí vai, mano. Dá a label, patrão. E aí? Quem que é essa menina aí? Onde você tá? Essa aqui é a Fanny. Oi, tudo bem? Tudo bem? Fanny. Blake. Blake Fanny. Tá. Tá trampando aqui já? Tá. Tá trampando há quanto tempo aqui? Desde ontem. Tem um dia de trabalho? Isso. Você estava fazendo o quê? É, a gente foi lá na capital, alinhando os valores. Fala que não tem contratação. A gente descobriu umas coisas também, meio complicadas, sabe? É, que tem gente saindo daqui pra comprar mais barato lá na capital. Aí, eu e o TNT foi lá pra gente tentar alinhar esses valores aí, pra que não fique desregulado. Tanto pra gente, como pra eles, né? O TNT vai falar melhor aí. Então, a gente foi lá porque... Quem que é esse guerreiro aí? Tá, os dois pessoas que estão trabalhando aí com a gente. É o Capixaba que se apresenta aí. Opa. Capixaba aqui. Tranquilo? E a Fanny. Tranquilidade. Só tá vocês dois, eles dois? Ah, no momento sim, mas no total tem quatro novos funcionários aí. Quem que são os novos funcionários? Kojak e... E o Matias. E o Breja. Tá, e eles não estão por aí? Não, agora não. Eu tava mais cedo aí e foram do Minha Gorinha. E eles estavam trabalhando mais tempo do que eles dois? O Capixaba tá mais tempo que a Fanny. A Fanny foi a última a entrar. A Fanny foi ontem. É, a Fanny foi ontem. Tá, vai, pode falar aí. Os primeiros foram o Breja e o Kojak, né? Aí depois veio o Capixaba e depois a Fanny. Tá, vai, pode falar o que que rolou. Aí o que rolou é que a Mandy falou que um povo tava vendendo o Five a 48 mil reais. Um povo vendendo a... Tá. A Five a 48 mil reais. Sim. Aí falou o nome do grupo tendo mais. Aí como eu tenho a Jeep deles, eu sabia que era o povo do Robertão. Só que quando chegou lá no Robertão, ele não vendeu a 48 mil não. Ele vendeu a 55 mil hoje só. Então a Mandy foi querer mandar um migué pra baixar o nosso preço. Entendeu? Aí eu fui lá com ele acertar o valor. Porque ele vende a 60 mil reais. E eu vendo a 60 mil dólares. Tá, então você tem certeza que ela meteu o migué só pra aumentar o valor? Foi, foi. Tá. Baixar no caso, né? Baixar o valor. É, no caso, enfim. Ela meteu o migué pra isso, tá. E aí, como é que tá o valor que vocês estão vendendo de... 60 mil dólares, só a Five, né? E combo com 20 munições, 75 mil dólares. Porque, tipo, sem as munições aí, ninguém tá comprando o Five. Só tá tacando no baú e deixando lá. Aí eu tive a ideia de vender as munições junto. Ou vender as munições na parte pra o pessoal usar as Five. E perder e a gente ter que vir comprar de novo com a gente. Senão o pessoal só tá tacando no baú e deixando lá. Tipo, o Antônio, a gente fez a venda aquele dia pra ele. Há quase um mês atrás. E nunca mais pediu, porque ainda tem... Dizendo aí que tem 20 e poucas Five no baú que ele comprou do pessoal da pista. E, tipo, os meninos deles tão andando em fajuta. E munição ele não tá conseguindo? Não, munição ele diz que tem, só que ele diz que não compensa ele dar pro povo aí na pista. Porque o pessoal tá cheio de fajuta. Aí anda de fajuta. E munição fica no baú guardada. Só pra quando tem um QR, quando tem uma guerra. Alguma coisa maior, assim, que piscesse de poder. Nem lojinha o pessoal tá fazendo de Five. Os únicos que estão fazendo de Five é a gente. O resto tá tudo fazendo de fajuta. Tá, e aí, como é que tá o preço de Itaba? Esse preço aí foi estipulado por quem? Peraí, gente. Eu e o Robertão. O nosso chefe falou que o menor preço é 50, 60. Tá, e aí tá 60, tá? Como é que é? Repete o valor aí. Tá 60, só a Five. Ó. 75 com 20 munições. 75 mil. E a galera da pista não tá vendendo isso, não? Não, não. Não. Porque eles não conseguem um material tipo ferro, alumínio e metais. Eles não conseguem. Esse alumínio e esse metal, eles não conseguem em nenhum outro lugar? Nem no detector? Conseguem na praia. Conseguem na praia, só que deram uma mexida aí no quanto tá vindo, entendeu? Então diminuíram. Então quem faz, vende 1, 70 munições só no máximo, entendeu? É muito difícil tu ver alguém vendendo. E quando vende, vende um pouco mais caro do que a gente. Tá. E os grupos? Você tá fazendo contato com os grupos? Todos. Por exemplo, tem uma galera da Groove lá que eu troquei ideia. Você já foi lá conversar com eles? Não, não. O pessoal da Capital, eu não fui falar. Mas todos daqui da Troy eu já fui. E tipo... Pelo que o nosso chefe magrinho. Porque o pessoal tá achando fajuta de roda aí. Tu faz uma hora de detector na praia, tu acha duas, três fajutas e 70 munições. Tá. Olha só. Da última vez que eu te encontrei até agora, o que que você vendeu? O que que você fez de venda? De venda, eu fiz três vendas. Pra Mendy. Pra Mendy. Quem foi? Pra Mendy, pro palhacinho. E uma vussa. Quem? Uma avussa. Uma pro pessoal de pista. Mas a pessoa só queria uma. Faipe. Tá. E você não tá conseguindo vender? O que que tá acontecendo? Você tá fazendo... Não tá vendendo. Não tá. O pessoal tá usando fajuta. Entendeu? Eu abaixei o preço pra 60 mil pra vender. Aí foi quando a Mendy pegou, né? O Antônio, desde aquele dia, tá dizendo que o baú dele tá cheio de Faipe. Não tem pra que ele pedir. Entendeu? O palhacinho, que é o da Tune, pegou 10 também com a gente. Disse que tem no baú dele. Entendeu? O 2D comprou com o pessoal da Capital. Com o Robertão. Também diz que tem umas 20 no baú dele. O pessoal não tá usando. Simplesmente eles. Tá comprando e guardando o baú. E hoje... E hoje a gente ainda teve uma surpresa que o nosso... Nosso serviço aí... Tá... Tá pior do que já tava. Tá vindo 7 de cada material no carro. Antes... E as molas? As molas só conseguem aqui? As molas piorou. Só conseguem aqui e ir na praia. Tá. Só que na praia é bem difícil. E nas casas também. Deixa eu ligar pro... Pro Roberto aqui pra ver como é que tá a venda deles lá. Amém. A mesma coisa, eu vim de lá. Não, mas... Eu quero... Fez 6 vendas. Eu ouvi o que ele falou. Pode ligar, pode ligar, pode ligar. Um segundo. Alô? Calma, rapidão. Tá com o azul. Quer criar? Fala de novo. Ah, tá... Quanto... Você tá pegando por conta do carro? Que carro, crio? Meu Deus do céu. Vai desmanchar. Desmanchar? Desmanchar? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Uma hora dessa, mano. Uma hora dessa, Roberto. Vai tomar no cu, mano. Dá um tiro, pô. Não é possível, cara. Lenda, 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 lenda. Bom. Você fez 3 vendas de quantas... De quantas armas que você fez? 21 no total. As 3 vendas da 21 fives. No total. Um negócio aqui. Não tem alguma coisa errada, então. Quer dizer, não tem nada errado, né? Mas tem errado, né? Não tem nada errado, né? Comprar o pólvora. Vendo o mone de fajuta. É, vendo fêmea. Isso aí é verídico do que a Mandy tentou meter o louco, né? Eu conversei com o Robertão. Só que ainda não conversei com ela, não. Tá. Oi. Alô, tudo bem? Fala. Tudo bem. Tudo tranquilo? Deixa eu te falar. Por que motivo você tá tentando fazer uma intriga pra tentar conseguir desconto em algo que você sabe que é complicado de ter desconto? Com questão de arma. Não, você sabe o que tá acontecendo. Vamos evitar aquela fadiga, entendeu? Acho que a gente podia ter um bom negócio. Pô, te paguei o que devia. A gente tá tentando manter uma boa relação. Mas você ficar tentando resolver... Pô, resolver não. Botar problema onde não tem que ter problema entre ninguém pra gente fazer funcionar. Ainda mais eu que tô tentando fazer funcionar. Tentando ajudar, né? Principalmente aqui o TNT. Fazer funcionar. Não tem necessidade nenhuma. Você não chega pra mim e você não bate no peito e fala assim, eu tenho dinheiro. Dinheiro eu tenho. Pá, pá, pá. Pipipi, pá, pá, pá. Não sei o quê. Eu acho foda pra caralho se você tem dinheiro. Tá ligado? Mas não tem necessidade de você ficar tentando fazer... Jogar um contra o outro é troco de nada, pô. Você só dificulta. Irmão, jogar quem contra quem? O que é que você sabe do que eu tô te falando? Só não faz mais isso, por favor, pô. Não, deixa eu te falar um negócio. Pra conseguir desconto, pô. Tá, deixa eu te falar um negócio. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Se você quiser, até bota no meu avós aí pro TNT que ele vai te confirmar o que eu confessei com ele. Vai, pode falar, pode falar. Eu falei com ele o que o pessoal tá fazendo na pista e na cidade. Pra ele entender o porquê que tem gente que não tá comprando de vocês. Eu não tô fazendo intriga com ninguém. Inclusive o pessoal que eu tinha comprado, eu não sei quem é. Tem, cara. Eu comprei já de pista, um monte de arma. Com quem você comprou é a galera que trabalha lá na capital, pô. Que tá junto com a gente, pô. Entendeu? Então não tem como você falar... Você pode ter comprado uma. Isso vai acontecer. É inevitável, pô. A galera tá lá pegando lá e falando... Pi, 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 pi. Lá na praia. Pi, 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 pi. O cara tá indo lá no shopping, lá, mano. Arrancando metal do shopping lá, roubando, sei lá o que ele tá fazendo. E consegue fabricar uma. Agora, quantidades assim, não vai ter como, pô. Não tô falando que você não vai achar uma, tá ligado? Só que, porra, né? É diferente você comprar várias. Foi até o que a gente conversou com ele. Tem uma rapaziada que fornecia pra gente várias. Só que fornecia só pra gente. Porque eles não conseguiam fornecer pra todos os grupos que realmente eles não conseguem fazer. Eu não fui causar intriga com ninguém. Você tá me ligando já com sete pedras na mão, sendo que não foi o que aconteceu. Por quê? Foi o que aconteceu, sim, pô. Não foi o que aconteceu. Como é que você tem uma pessoa só que te vende, e tem uma pessoa só que te vende? Eu não tenho uma pessoa só que me vende. Não tenho uma pessoa só que me vende. Você falou que só tem o que eu vende pra vocês? Era outro grupo que eu comprava, que agora até se desfez, que eu sei que é todos os meninos, eles vendem material, inclusive. Eu fui passar pra ele numa situação de um outro grupo que a gente encontrou na Deep Web e a gente comprou deles. E eu tava explicando pra ele porque era mais barato pra gente, porque a gente convertia o dinheiro. Eu não fui fazer intriga com ninguém, cara. O dinheiro é totalmente diferente, pô. O dinheiro você sabe que tem, a moeda vai de lá, vai pra cá, não tem o que fazer, tá ligado? A gente sabe que o câmbio é diferente e a gente que tá aqui, a gente tem muito mais benefício do que tem. Não. Foi só isso que eu falei com o TNT, que é pra gente compensar mais de converter, porque a gente vai pagar mais barato. Eu falei com ele, cara, eu não vou deixar de comprar pra vocês aí, comenta que eu fiz. Não, mas aí tem um trâmite de trazer, né, pô. Sim, mas eu expliquei tudo isso. Você tá falando um bagulho que você não tava na reunião, você não sabe o que eu falei. Eu tô falando o que foi passado pra mim de uma pessoa que tá trabalhando pra mim. Eu vou acreditar na pessoa que tá trabalhando pra mim, pô. Então, pronto. É por isso que eu tô falando com você. Bota no meu avó, isso que o TNT tava na reunião e seus meninos todos estavam na reunião. Eles vão te convidar a mesma coisa. Eu não fui causar intriga com ninguém. Ele ainda vai conversar com você. Eu só tô falando. Caso não for isso, peço desculpas. Caso for, só não faz pra gente manter uma boa relação aqui e principalmente levantar esse lugar. Meu Deus, eu não tenho que arrumar intriga com ninguém. Inclusive, falei com ele que eu comprei dos caras mascarado e o cara também tava mascarado. Eu não sabia quem era. Mas você não concorda que você tá, então, você tá financiando uma galera que não era pra você financiar, então, pô? Por que que não é pra financiar? Porque os caras não vão ter pra continuar te financiando. E se a gente tá vendendo a parada pra você ir fazendo uma boa relação e a gente sabe que você tá comprando de outra galera, então a gente chega uma hora que a gente fala e não vai te vender mais nada, pô. Tá ligado? E aí não tem necessidade disso, pô. Então, eu vou fazer o seguinte. É, mas pra você ajudar a gente, a gente te ajudar, pô. Eu tô ajudando vocês, cara. É isso que você não tá entendendo. Você tá falando comigo como se eu estivesse fazendo um bagulho pra prejudicar vocês e nunca foi. Mas a ideia... Mano, mas o jeito que você falou, tenho certeza que foi pra conseguir desconto, pô. Que jeito... Você tem a certeza de uma coisa que você não sabe, cara? Absoluta, pô. O TNT não ia falar isso à toa, pô. Tá ligado? Mas olha só, não tem BO. Tá ligado? Não tem BO. Eu só tô falando porque, tipo assim, eu prefiro eliminar o mal pela raiz. Eu sei que vai ter o João XXIII da pista aí que vai chegar pra tu e vai falar assim, ó. Eu tenho uma Five aqui por 40 mil. O cara tá desesperado, pô. O cara tem que pagar, financiar o apartamento dele, tem que pagar o carro dele. Eu não falei que o cara me vendeu Five a 40 mil. Não, eu tô dando exemplos. Pois é, mas eu vou...